Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galera, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Se você gostou dessa transformação, beleza, galera? Olha isso que legal que ficou, meu E se você gosta de transformações, meu, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Porque se você não deixar o like, não vai ter mais nenhuma transformação, hein? E talvez eu possa soltar as skins pra vocês, deixarem o like E se vocês quiserem, vocês querem? Então deixem aqui nos comentários, se inscreve no canal e também deixe o like, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Tchau, tchau, pai Tchau, meu, já foi Ai, ai, meu Deus, viu? Eu, às vezes, fico impressionado com meu pai e comigo mesmo, sei lá Às vezes tem umas coisas que não fazem muito sentido Só vai ter que aprender a dominar realmente dessa forma Senão eu vou acabar ficando louco, sabe? Eu não posso deixar isso acontecer Ai, meu Deus do céu, tá Meu avô tá por aqui O que será que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo ali? Eu vou destruir tu... Não, não Tem que controlar a escuridão Vai, escuridão é minha Ai, eu tenho que usar isso pra derrotar aquele cara Ai, eu tenho que usar Ah, Zetsu, você vai ver Você vai pagar tudo o que você fez Ah, ok Meu Deus Ah, o que? Ai O que que você tá fazendo? Ô, Saruto, oi Peraí, Saruto, você tá aqui? Eu tô O que que você tava fazendo aqui? Nada, não era nada, não Eu ouvi que você tá treinando Alguma coisa, vovô O que que você tá fazendo? Tá bom, eu vou te mostrar aqui, ó De uma vez, ó Pronto, ó O que que é isso? Isso aqui é a energia das sombras Não chega perto Você não vai conseguir Não, cuidado Saruto É, você parece que consegue ainda Aguentar dentro da energia das sombras Meu Deus, eu vou Isso não vai te machucar, não? Não, isso aqui, ó Basicamente é o seguinte Ah, você consegue aguentar aqui Porque tu tem o sangue do teu pai, né? Teu pai consegue aguentar nas sombras Mas uma pessoa normal Não ia conseguir aguentar nisso aqui Ah, entendi Vovô, eu queria te pedir desculpa por ontem Ah, é verdade, né, Saruto? É, eu não fui lá educado com você, né? Não foi educado? Você não foi nem um pouco educado? Ah, mas vovô, essa forma aqui Ela, sei lá, parece O que que você tá fazendo? Calma, vai Pode falar Essa forma aqui Parece que ela Sei lá Me destrói Me corrói por dentro, sabe? Parece que ela toma conta do meu corpo É meio estranho pensar nisso Entendo Então, mas mesmo assim Eu ainda estou meio furioso com você Por quê? Você não me escutou Quando eu falei pra tu tomar cuidado Pra ir atrás dessas coisas Ah, sim Você está furioso comigo? Olha 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 Eu tô brincando Eu tenho que aprender isso aqui logo Ai, vovô Eu queria que você me ensinasse Meio que a controlar Essa nova forma minha Eu te ensinar? Como é que eu vou saber alguma coisa? Ah, não sei Você não é um utiha e tudo mais Você tem que aprender as coisas primeiro Pra eu saber o que que é, basicamente Tá, então eu vou ter que meio que aprender Essa nova forma meio que sozinho Não, não é sozinho Sim, você vai ter que aprender o base Do que que é essa sua forma Do que que tu faz Que é proveniente Pra eu pelo menos Ter uma base do treinamento Por exemplo Como é que tu acha que eu consigo Ficar treinando o Boruto O Rasenga dele Se eu não sou proveniente do Rasenga? Ah, então é Você estava treinando o meu pai O Rasenga Não, eu não estava não É, eu sei quem era Porque o meu pai Deu um Rasenga em mim E confundiu todo o meu chakra Viu? Senhor Sato É tudo impressão sua Eu não treinei nem nada ele É, ele fez um Rasenga Mais ou menos assim, ó Ah, o quê? O quê? Como você tem isso? Ué Meu pai usou Meio que me mostrou E meio que nessa forma Que eu consigo meio que copiar Meio que juntos De qualquer pessoa, sabe? Não quer dizer que você Cons... Espera, vamos fazer o seguinte Vê se você consegue copiar A neblina escura aqui Será? Tenta Tá, deixa eu meio que Vê como ela é Tá, tudo bem Não tem que eu coloque Hum, tenta Colocar em você o chakra Vai Tá, tudo bem Impossível O quê? Então você também consegue Controlar a neblina escura É Eu só vi Vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Por que bom? Mais pra frente eu vou te explicar O que que significa Essa neblina escura Tá bom Eu vou fazer uma coisa agora O quê? Vou pedir ajuda Pra uma pessoa Que eu acho que ela Vai conseguir me treinar Essa minha forma Quem? Bom O Hagoki conhece Essa forma aqui, né Então eu acho que ele Consegue me treinar Se eu pedir pra ele Cuidado com esse cara Por que que você não confia nele? Porque as coisas que ele já falou E você confiou sem querer, né? É Mas ele é meu amigo ainda, vovô Ele é teu amigo? Ele é Quantos amigos você faz sempre E acaba te traindo depois, hein? Nenhum Nenhum? Ninguém Nunca me traiu Tem certeza? Ah, falha um, então Hagoki Falha outro Ah Tem uns aí, ó Ai, ai Pelo menos eu não fui eu Que traiu o amigo, né, vovô? O quê? Nada, não Olha, olha, olha Ai, tá Eu vou lá falar com ele Tá bom, vovô? Ok Bom treinamento aí Com a Ah, obrigado Matéria escura Sei lá Esses negócios que tá fazendo aí Meu Deus Meu, meu Tá ficando louco da cabeça, viu? Ai, meu Deus Finalmente vou ter o poder mais forte que ninguém conhece Meu Deus Ele tá realmente ficando louco Tá Deixa eu falar com o Hagoki Tá Hagoki Já pra cá Meu Deus Eu consigo sentir o Tchacar das Pessoas muito mais fácil agora Meu Deus Essa é a nova forma em que Olha lá, o Hagoki Hagoki O que? O que 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 é que é? Hagoki O que? O que foi? O que é isso? O maldito O maldito Morre Hagoki Ai, vai ser eliminado por mim Poderia ser todas as existências Meu Deus do céu, Raguki, sou eu, Saruto Se essa bola encostar em você vai jogar todo o seu chakra de uma vez, sua besta Raguki, sou eu, Saruto Que, Saruto, o que? Não vem me enganar que eu conheço muito bem você desde muito tempo, desde o ano 399 Raguki, sou eu, Saruto mesmo Não, você não é o Saruto, nada Eu sou o Saruto Eu vou te atacar até você perder o fôlego e desmaiar de novo, que nem antigamente Vem Raguki, tá, vou te mostrar isso, a gente fez junto, ó, o olho verde Saruto Ora, você acredita que sou eu? Só acredito Ai, meu Deus do céu, por que você tá me atacando? Você tá ficando louco? Dessa forma, Saruto O que que tem essa forma? Eu conheço, já era Mas, o que que tem? Você não tá me explicando, o que que aconteceu? No ano 399 da criação, aconteceu uma coisa muito terrível O que? Um ser proveniente de toda luz e escuridão, controlada por si mesmo, acabou usando essa forma aí pra dominar nações e países Com o seu próprio poder, mas seguindo suas próprias restrições, ele foi um ditador muito ruim Então, quer dizer que essa forma é meio que a forma dele, é o poder desse cara? Sim Ai, meu Deus do céu E ele era um cara mal, muito mal, tanto que teve que usar o poder meu e do meu irmão juntos, pra derrotar ele Mas, relaxa, sou eu agora, ele não vai fazer nada agora, ele nem existe mais Mas, e se você ficar ruim com ele? Eu não vou ficar do mal Você jura? Juro, meu Deus do céu, os povos estão ficando meio louco Eu estou louco! Ai meu, sabe o que? Eu quero que você me treine dessa forma, porque eu não conheço nada dela Deixa eu ver de um ovo aqui É isso mesmo, é essa forma aqui mesmo Ei, me põe isso, tá O que que eu posso fazer com essa forma? Bom, bom, eu tenho que ver, eu tenho que ver, vai fazer o seguinte, ó Ai, eu não sei se eu faço isso, não sei se eu faço isso Tá, ok, vamos tentar fazer uma coisa O que, o que? Você vai tentar usar um poder que não tem nada a ver com o que você está usando agora Como assim? Um poder proveniente dentro do seu corpo que está agora emergindo Você sentiu que você já ficou meio mal, alguma coisa do tipo? Já Então Bom, lembre-se, o dia e a noite também são baseados na luz e o dia, né? E a luz e a escuridão Então você vai fazer o seguinte Tente expandir todo o seu poder de uma vez Tá, pra onde? Para todo lugar! Ai meu Deus, eu tenho que conseguir Ai meu Deus, eu tenho que conseguir Ai meu Deus, eu não estou conseguindo Olha pra cima Eu troquei o dia pela noite, uma impressão minha Você fez isso mesmo Ai meu Deus do céu Ai Ai Hago o que? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? É O que que é isso? É o material principal da criação da escuridão e a luz Isso É É como se fosse É como uma mesa de trabalho que ele conseguia fazer para fazer várias coisas Tanto que ele conseguia, ele que inventou isso aqui ó Olha Isso é um fogo? Um amaterato? É, parece que um amaterato Mas também não é um amaterato entendeu? Não é a mesma coisa Que nem aquela Não era um dojuto ou alguma coisa do tipo entendeu? Então com isso aqui eu consigo meio que criar as coisas Criar coisas que você quiser entendeu? Mas toma cuidado Saruto Eu vou levar isso comigo Saruto, toma cuidado Saruto Tá bom, eu vou tomar Pode ficar tranquilo Ah beleza Beleza Ô Rago, o que é? O que é? Uma coisa que eu percebi nessa... Com essa forma aqui O que é? Eu consigo fazer muitas coisas parecidas com as dos outros, sabe? Ó Olha o poder que você usou em mim quando eu tava chegando ó Ó Olha isso Ai Não Você viu? Você consegue copiar as pessoas? Sim, olha isso Eu consigo ó Você parece eu agora com essas coisas Lembra que eu também consegui fazer bastante justos igual das pessoas? Sim então Com essa forma eu consigo fazer isso muito fácil Olha isso Meu Deus do céu Então Quer dizer que esse negócio então Essa meio que Emílio de trabalho que você falou Eu consigo criar o que eu quiser É talvez isso Mas que tem a ver com a escuridão ou a luz entendeu? Como assim que tem a ver? Tipo se eu quiser criar sei lá Uma pessoa agora eu não consigo? Não Lógico Isso é outra coisa né Que vem de outros provenientes Eu tô falando da luz e escuridão Você pode controlar quando você quiser Por exemplo Se eu não me engano faz o seguinte Bate duas vezes nisso aí Tá bom Duas vezes? É Uma Duas Isso Aí Isso mesmo Meu Deus É sério isso? É É Não é mais ou menos uma casa de criação assim Uma Como eu posso falar É uma coisa que você fez com o seu próprio poder expandindo ele entendeu? Entendi E será que Não Eu acho que eu não vou conseguir Você percebeu o formato que tem no meio dele né? Sim é o Wing Yang Então por isso que tu acha que ele consegue criar qualquer coisa Meu Deus do céu eu vou treinar isso E você vai me ajudar a treinar tá bom? Eu vou te ajudar É Você vai me ajudar Você quer ou não é que eu derroto o seu irmão? Ah bom eu quero eu quero mas depois tu tem que se livrar disso aí Tá bom então vai Vamos começar então Tá